Um minutinho com Deus, Salmos 68 Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Deus faz com que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância, confortaste a tua herança quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, proveste o pobre da tua bondade. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Que Deus abençoe todos vocês grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.